Música Oi pessoal, bem-vindos outra vez E eu disse que hoje eu ia mostrar uma coisa diferente Tanto é diferente que eu resolvi aproveitar esse dormitório Que é a Italiia e a Eclésia Aqui da José de Alencar, lembra? Eu falei que ia voltar aqui Fez para ficar bem confortável E poder falar de um material que é muito bacana que eles estão trabalhando Que são as lâminas em PET PET todo mundo sabe, aquelas garrafas de refrigerante De água Que podem ser aproveitados E aqui foi toda uma tecnologia para desenvolver o PET Que faz o revestimento de todas essas lâminas de MDF Aqui a gente consegue ver diferentes cores A Italiia está trabalhando com um branco colonial Para aquelas cozinhas que são aquele estilo mais colonial Aquele trabalhado com mais molduras Com mais formas diferenciadas Do que simplesmente um PET que também pode ser liso A ideia do PET eu acho que é extremamente feliz Principalmente para as áreas de cozinha Porque ele é um material bastante resistente E resistente também a impactos A gente consegue ter uma qualidade final muito boa Além disso, a gente vai aproximar bastante E vocês verão, ele não tem brilho Então aquelas pessoas que não gostam muito de brilho Esse é um material perfeito Tem outras cores, obviamente A gente tem um azul Tem um amarelo que a gente está mostrando Que pode fazer com que os nossos ambientes Sejam mais diferentes e bonitos ainda Esses trabalhados são muito legais para frentes de gaveta Frentes de portas E inclusive para armários aéreos Quando a gente pode retirar miolo E inserir um vidro Um vidro trabalhado Um vidro boreal E colocar iluminação por dentro Todo mundo sabe que eu adoro iluminação Então essa seria uma solução muito feliz Para esse tipo de projeto que a gente desenvolve Além das cores Que combinadas com as outras que a Italínia tem Torna o nosso projeto muito especial E acho que essa é sempre a ideia Eu venho falando isso bastante para vocês Tornar os nossos projetos Nosso espaço A nossa casa Sempre especial Não só com o produto Mas com a ideia desenvolvida desse projeto Contrate um arquiteto Ou com o carinho e a atenção que a gente tem na loja Isso é fundamental Eu só vou E só recomendo uma loja para os meus clientes Quando eu sei que eu vou ter uma atenção bacana Quando eu sei que eles terão uma atenção Especial mesmo para os meus clientes Não é aquela situação de servir um cafezinho A gente quer atenção na hora da venda Na hora de negociar os valores E em especial na montagem Isso vocês encontram aqui na Italínia Então aproveitem o azul Passem nas lojas da Italínia Class Lembrem de ser Class Porque afinal É eu que estou aqui E aí vocês vão Confirmar tudo isso que eu estou dizendo Aproveitem E aí